Alô torcida do Timão, antes das notícias, deixe seu like, e se for novo por aqui, se inscreva, e ative o sininho das notificações. Notícia de última hora. O Corinthians já definiu o substituto de Willian. O clube alvinegro ainda não conseguiu contratar ninguém para a posição, antes mesmo do fim da janela. Como víamos observando, Willian não se demonstrava satisfeito jogando pelo Corinthians, vinha até mesmo com uma baixa no seu desempenho inesperado pelo atleta. Infelizmente vinha também recebendo constantemente ameaças de alguns torcedores, sua família também acabou sendo o alvo desses ataques. O atleta ao passar do tempo vinha sendo cada vez mais cotado para deixar o clube do Parque São Jorge. Apesar de sua saída, o Corinthians por outro lado não saiu prejudicado financeiramente. Agora quem deve substituir Willian é Matheus Vital. O jogador que recentemente vinha retornando de um empréstimo ao Panathinaikos, acabou não avançando nas conversas para fechar acordo, e assim poder reforçar o clube. Desta forma, Matheus Vital deve integrar o elenco do Timão até o fim da temporada. Matheus, vai poder exercer as mesmas funções no lado de campo, como o Willian. Ao passar do tempo, o jogador pode ter uma maior evolução com o comando de Vitor Pereira. Vale lembrar também que Matheus Vital, ainda segue em busca de interessados pelo seu futebol no exterior, com isso, ele ainda pode deixar o clube alvinegro. Essa foi a notícia de hoje, voltarei em breve com mais informações que surgem a todo momento. Até breve pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho